São pontinhos que a gente precisa ir ajustando no decorrer da trajetória dentro da empresa, olhando para trás, analisando, melhorando, conferindo, cortando alguns serviços da nossa empresa, cortando alguns clientes da empresa também. Tem cliente que não paga, o dinheiro dele não paga a inscrição de saco. Tem cara que é complicado. A gente tem que saber lidar com essas pessoas, uma vez que você sabe lidar com elas, põe tudo no papel, põe no contrato, deixa tudo bonitinho, ainda assim ele fica incomoda. Mas se você não fizer nada disso, aí tudo de qualquer jeito, você trabalha dobrado. Tem aquela questão, cliente sempre tem razão. Eu não penso assim, mas nem a pau. Cliente tem razão quando ele tem razão só. Quando eu estou na minha razão, eu posso até colocar pano quente em cima, como fala, tentar amenizar, tentar resolver, mas eu não fico me rebaixando para o cliente só porque ele que vai pagar, não sei o que. Não, a gente tem um compromisso. Eu tenho o meu compromisso com ele e ele tem o dele comigo. Então, cada um cumpre com o seu e pronto. É até isso, o direito de cada um. Então, o cliente nem sempre tem razão. Quando o cliente está querendo demais, está exigindo demais, está charopeando, às vezes você nem entregou o serviço ainda e o cara já está te cobrando. Se você está dentro do seu prazo, vai entregar um produto bem feito, não se preocupe com isso. Só que, lógico, você tem que ter aquela parte da camaradagem. O cliente, ô, faz uma soldinha para mim lá, você vai fazer uma soldinha para o cara, não cobra. Ô, você é presente. Por quê? Porque é pouca coisa, não te deu trabalho, foi rapidinho. Beleza, a gente precisa saber analisar isso também. Mas tem cliente que é folgado, né?